O pessoal da Águia Automecânica 4x4 é responsável por eu ter rodado 2170 km com a minha família e depois ter vindo para cá para esperar o carro ficar pronto. O que vocês acham? São culpados disso ou não? O que vocês acham? 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 2.200 quilômetros para revisar então você ainda não é picapeiro, você pode até ser picapeiro mas não está batizado, só vai estar batizado quando você fizer o turismo automotivo do caminho BDA de Compostela eu não me canso de olhar para a caminhonete e babar, essa é a palavra olha só gente olha isso aqui olha a coloração do intercooler aquele vazamento tradicional na tampa de válvulas não tem ali no campo, bem naquela curvinha bem ali na curva tem né, olha lá, essa não tem olha isso olha essas conexões do ar condicionado água do radiador vamos fazer aqui o radiador olha que dilema que eu estou o radiador está perfeito mas está com 120.000 km vamos tirar fora, lava ele lava só com o chapuxo de radiador só com o chapuxo e vamos avaliar olha a tubagem meu Deus do céu olha essa tubagem como será que estará a a carbonização aqui dentro daqui a pouco a gente vai descobrir dessa vez não teve a mágica da edição do vídeo que eu desmontei antes eu vim fazer a avaliação com ela inteira para apresentar para vocês a caminhonete então eu queria mostrar para vocês assim antes do protocolo Águia olha a direção vou aproveitar para mostrar aqui também 120.000 km eu acredito que nunca foi trocado então meu Deus olha o forro do capuz olha o forro do capuz aquela espuminha do radiador olha isso aqui a da trovada estava só no meio quem lembra então essa aqui está inteirinha o Toyota aqui escrito certinho menino chinês toda sua habilidade para tirar olha o cuidado seus senhores olha como ele está concentrado né menino chinês impressionante e tudo isso que vocês estão vendo aqui tudo isso que vocês estão vendo aqui ela está igualzinho embaixo tudo isso que vocês estão vendo aqui de originalidade essa bateria aqui eu não tenho uma opinião formada sobre ela mas a minha opinião é que a Eliara é a melhor bateria portanto eu vou propor colocar uma Eliara aqui para ser protocolizado passa aí devidamente BD-ficada quando você faz o caminho de compostela na sua caminhonete o caminho BDA de compostela você sai daqui com a caminhonete BD-ficada olha isso você viu o que ali acho que é o desgaste natural vamos desmontar senhores então essa pré-avaliação que vocês estão vendo aqui é um diamante lapidado olha só você bate o olho aqui você bate o olho aqui e você vê a caminhonete absolutamente alinhada original não tem nada que o Zeba pôs a mão aqui não tem olha o pessoal aí que tem medo de mostrar a placa olha tem uns caras eu acho que é eu não vou tirar onda não eu acho que é boa intenção gente vamos lá você anda com a placa do seu carro coberto na sua cidade você coloca o pano em cima e anda coberto para ninguém ver a placa ou você vai a qualquer lugar com a placa qual é a diferença da placa aparecer aqui e aparecer na sua cidade não Netão mas é aqui no vídeo não não tem nenhum vídeo cara bobagem da sua parte precavido beleza concordo mas bobagem gente você não anda com a placa coberta e se o cara quiser clonar o seu carro não é assim com o número da placa não não é assim não é tão o treinador esparramado assim não existem diversos outros dados que ele precisa conseguir agora o número do Renavan do chassis aí eu acho que não é bom mostrar no Renavan do chassis tem tanto que o cara também tem acesso fácil ali fica a amostra ali agora o Renavan e sim agora a placa gente pô para com esse medo gente para com esse medo inclusive tem sido você não mostrou a placa para o meu carro aí tem que mostrar para mostrar que é o meu tem gente que pede o cara que vem aqui fala não mostra a placa para mostrar que é a minha então como é que faz mas para você que está preocupado com a placa beleza não esquenta o pote não meu filho não esquenta não olha lá voltando a falar daquele manete olha isso olha isso aqui ele anda com quatro pessoas então ele precisa dos sete lugares então gente aquilo que eu falei dos inúteis do lugar é mentira pode bater nas minhas costas pode bater olha por que que eu gosto da SW4 2009 fica disso olha uma coisa linda olha lá pode bater pode bater que eu 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 dei uma opinião muito reduzida a partir da minha realidade e cada pessoa tem sua realidade como vocês estão vendo vidros originais o para-brisa já expliquei diversas vezes que é trocável devido ao seu jeito de fatura de funcionamento a sua posição que leva pedra arranha e tudo mas os laterais é sempre bom você comprar com eles originais não, Netão mas às vezes trocou porque arranhou é, só arranhou porque andou com terra em tanta terra que quando baixi levantava arranhava o vidro portanto então compre então os caras que querem ser do contra só ser do contra nem sabe o que estão falando beleza olha isso gente o que é isso eu estou quase falando para vocês que é a primeira vez que alguém está desmontando esse motor aqui é a primeira vez que alguém está desmontando este motor senhor e senhores essa sim revisão pós-compra comprada há dois meses certo e aí vamos fazer agora o protocolo de pós-compra aqui senhor e senhores então mais um vídeo de sabadão sem a trovoada não, tem problema vai desperta eu não vou parar dois vídeos não temos que terminar a trovoada vai estar na parada mas você não tem que fazer de andar não eu estou com fazer de viajar e eu só vai ser em dezembro então eu tenho até dezembro para terminar o vídeo dela e a revisão beleza agora é o seguinte vamos acabar de desmontar tudo e fazer uma avaliação das peças desmontadas lá na bancada deixa o pessoal agarrar na orelha e a gente continua e fica e fica a norma agora todo picapeiro que se preze pelo menos uma vez na vida tem que fazer o caminho BDA de compostela combateis o BDA aproveitando que estamos nesse vídeo de um picapeiro raiz de verdade que está no meio do seu caminho BDA de compostela olha o que temos aqui uma Toyota Hilux cabine simples com a capota certo eu vou registrar esse vídeo dela porque ela está colocando kit altura e kit conforto e o mais legal ela está com a capota de fibra e é uma capota style com os detalhes na janela e sabe o que me lembrou? lembrou a Expedição Garbosa quem lembra da Expedição Garbosa? que eu botei uma capota e tudo então neste vídeo aqui é a playlist da Expedição Garbosa que eu fui em Santa Catarina e voltei com a Garbosa e não aconteceu nada graças a Deus tivemos até encontro então eu falei vou filmar essa caminhonete aqui vou mostrar vamos registrar esse momento aqui vocês estão vendo pneuzão cravudo kit altura kit conforto Netão quilometragem Netão 31.473 ano dela 22 23 nova 23 31.400 beleza senhoras e senhores então é isso aí esse lado aqui já está no meio do serviço então eu falei vamos registrar esse momento aqui desta Hilux cabine simples com capota e o nosso foco hoje é a SW4 que nave esse assunto olha eu vou falar para vocês é massa demais a SW4 acho que eu vou comprar uma 2009 também que é bonita também protocolo águia olha o menino ele fica até feliz com esses carros fica rindo à toa olha lá desmontagem show de bola então olha senhores vamos agarrar na orelha e lembrando lembrando então você lembra demais mas aí você pergunta eu falando você pergunta mas aqui não vou falar sábado passado agora foi o vídeo do Marcelino sábado na sequência é o vídeo do Serjão que tem a participação do Marcelino e no outro sábado então é daqui 15 dias ou faço sábado no outro é daqui 15 dias praticamente 12 dias vai o vídeo dela e aí vamos ver se vai mudar o horário 519 horas de Brasília se tem que o pessoal lá gostou preferido na loja de Brasília no vídeo de sabadão mas vamos ver isso aí beleza no momento agora é a desmontagem aqui do sistema da caminhonete beleza ó eu falei pra vocês já style demais SW4 com calha style demais então eu não gosto tá bom não põe na sua não vamos discutir isso certo é igual é igual quando eu falei dos 5 lugares o inscrito foi mais inteligente que eu naquele momento e falou não mas tem gente que precisa ele precisava aqui também então pronto compre o veículo de acordo com a sua realidade com a sua necessidade show de bola como eu falei pra vocês quando começa a desmontagem você vai descobrindo as coisas antes de tirar a bateria eu falei essa bateria aqui eu não tenho opinião formada sobre ela se é boa se é ruim enfim mas eu tenho opinião sobre a elear portanto vamos colocar elear aqui pra completar com chave de ouro o protocolo aqui muito bem vocês estão vendo a bateria foi removida e olha só 15 meses de garantia certo muito bem e a data da bateria é fevereiro de 22 22 22 aqui tá vendo só que ela tá inchada olha lá estufou a bateria estufou inchou então senhoras e senhores aqui eu não vou falar pro cliente atrás de bateria com um ano já mais de um ano se bem que é 15 meses né fevereiro mas ele tá com exatamente a quilometragem a quilometragem dela não aliás tá com exatamente agora que eu fiz a conta 15 meses de garantia 15 meses depois ela estufou foi comprado foi comprado em fevereiro do ano passado estamos em junho do ano seguinte portanto 15 meses após a compra ela estufou portanto antes de eu perceber essas coisas eu fiz um comentário não tô falando que é ruim essa marca só estou falando que 15 meses após o uso inchou portanto vai um Eliar aí nesse serviço e portanto Eliar se você quiser patrocinar o canal aí mandar umas bateria pra gente sortear aí fique à vontade muito bem senhoras e senhores vamos lá vamos lá na bancada vamos lá na bancada olha pra mim lá vamos aqui no processo de BD BD atificação da caminhonete uma das partes já foram feitas eu nem cheguei aqui pessoal tá agarrado na orelha a pré limpeza do filtro do filtro não do freio traseiro olha aí já foi feita aqui ó lavagem aqui eu tenho nem de botar o meme do Boris Vannes já foi feita a pré-lavagem desse lado que é isso vai dar aquela lavadona tudo agora certo remoção do estepe olha aí que caminhonete gente que caminhonete combatentes tanque removido essa caixa de transferência olha isso câmbio ó o óleo que tava no câmbio aí vamos ver o óleo daqui a pouco já já beleza então tá todo no processo de bedetificação óleo de câmbio tá aqui vim se vira o óleo de câmbio pra nós por favor aqui ó lá senhoras e senhores ficou ali certinho do jeito que tem que ser ó a cola que eu já ensinei cola rosa laranja roseada que é a original e olha o óleo que tá saindo aí 120 mil km como eu falei pro inscrito falei ó já tinha começado um vazamento e ó aquele cheiro de queimado tradicional de caminhonete nessa quilometragem senhoras e senhores 120 mil já tá ó olha o ideal 80 mil 100 mil no máximo olha aí ó os ímas lá pelo menos os ímas estão no lugar vai lá coloca ali agora daqui a pouco a gente volta nos ímas ali deixa eu falar do coletor da tubagem aqui também tá fora tem a carbonização mas a carbonização não está tão agressiva como em outros canos já esse conexão aqui tá até não tem nem a borra aqui certo mas temos um problema aqui que é isso aqui senhoras e senhores esse vazamento no coletor esse vazamento no coletor a partir desse vazamento pode pode aparecer o código 004000 se eu não me engano no pode avaliar de injeção então infelizmente com a desse coletor aqui desse furo vamos lavar e fazer uma avaliação aqui o suporte do fio de combustível o parafuso do cárter do câmbio os canos de bico ali como saem da camionete certo aquele filtro ali de ar eu vou arriscar para vocês que deve ser man vamos conferir se é man e eu vou falar se tem uma coisa da man que eu não gosto é filtro de ar mas é ruim aí falei para vocês man filtro de ar man senhoras e rarucos além de ser feio para caramba mal feito entendeu tem esse papel aqui que dá a impressão da coisa bem econômica no sentido porco da palavra olha só ele obstrui passagem de ar tá limpa até que limpa no começo o filtro man da Hilux tirava potência quem é das antigas aí vai lembrar a primeira geração esse filtro que tirava potência da Hilux agora deu uma melhorada mas eu não gosto o filtro de ar da man eu não gosto nem da man nem de ar nem de cabine acho muito fraco fraquíssimo nada contra a man agora combustível e lubiscante a gente usa aqui inclusive inclusive ela lançou um filtro de combustível da Hilux nova o modelo universal aí feio também o cara mandou 10 na minha pediu não, larga a mão manda não mandou versão original mesmo que é um filtro que descredibiliza a oficina ele não parece ser filtro de Hilux ó, senhoras e senhores tá aqui a caixa já de óleo o câmbio aqui ó, olha lá já vamos começar com 12 litros do Automator aqui a gente usa e recomenda Repsol e voltando a falar do cárter do câmbio olha isso olha isso ó muita sujeira né aí tem o Zefrizinho que fala bem assim isso aí não é animário isso é pó de composite cara é brincadeira viu os caras corrigem cada bobagem mas olha lá e o filtro e o de imã já vai perdendo o poder de atração ó esse aqui ainda tem um pouco ó mas esse aqui tá bem leve ó esse aqui então ó ó como é que se movimenta facilmente esse aqui já vai mais duro ó tá vendo o que tem mais sujeira vai perdendo mais atração magnetismo e quando perde magnetismo ele perde poder de reter suas limalhas também e aí quando ela sai do câmbio se tiver de parar aqui no imã ela bate aqui e volta pro câmbio aí começa o processo de destruição do câmbio por isso a necessidade de fazer a troca aqui eu aconselho 80 mil km beleza vamos ver o seguinte agora vamos aproveitar esse momento aqui fazer um ano de depois desse cárter de câmbio antes eis o protocolo águia de troca de fluido de câmbio automático senhoras e senhores depois é desta maneira que devolvemos as peças para o veículo toda a parte do componente móvel ou melhor de componente de armanezamento do câmbio de armanezamento do óleo porque o cárter nada mais é do que o armazenamento do óleo do sistema em questão neste caso o câmbio automático a gente entrega desta maneira imãs higienizados olha isso aqui olha esse outro devidamente higienizados alinhados né Renato Michelini devidamente alinhados todo o silicone antigo removido toda aquela sujeira aqui tirada essas manchas escuras são manchas no próprio metal e por fora um tratamento com pintura de alta temperatura olha isso se você quer um serviço como esse no seu veículo vem até a área automecânica 4x4 sinop e vem nos conhecer desta maneira fazemos o serviço para o seu veículo um serviço top gang senhoras e senhores é 130 mil quilômetros rodados e não 120 eu estava enganado 99 caminhonete espetacular aí no protocolo de desmontagem aqui as coisas vão aparecendo olha quem descobriu esse step dela e olha a corrente a gente estava tirando o step para fazer a pedertificação e caiu aqui no chão da oficina olha aí eu não sei se foi uma tentativa de roubar o pneu ou desgaste mas que é tentativa de roubo está vendo bem aqui onde a seguida passou aqui bem aqui assim nesse ponto pegou aqui a serrinha lá pegou lá o cara não conseguiu tirar eu apostaria em tentativa de roubo e não foi conseguido sem êxito e o brabo qual que é aqui se esse pneu tivesse que ir na estrada meu Deus do céu como o cara é abençoado é assim ele chega mas chega aí vamos tentar reconstruir esse elo da corrente ali com solda e colocar aqui novamente beleza então eu acredito que houve uma tentativa de furto desse estepe aqui nota 10 e ali pequeno samurai abrindo o tanque vamos dar que ele confere por dentro do tanque aqui vasilha limpinha senhoras e senhores estamos naquele dilema agora que eu e o Fabiano aproveitado da caminhonete acabamos de conversar sobre isso ele falou deputão eu devo trocar para S10 senhoras e senhores e agora deve trocar para S10 o momento seria esse não é mesmo o momento seria esse nós vamos fazer o esgotamento desse fio desse combustível vamos drená-lo totalmente e fazer a limpeza do tanque mas esse tipo de mudança é um pouco radical dado o contexto que o caminhonete está aqui em Sinopro ele voltar certo toda essa parte eletrônica de gestão de combustível enfim acho que vai continuar com S500 vai continuar vamos pensar mas a decisão será continuar com S500 como eu falei quando você compra uma caminhonete usada nossa a sujeira do diesel não respeita ninguém não olha a sujeira do diesel lá no fundo não está tão sujo quanto outros que a gente viu e olha a peneirinha da bomba aqui do motor do pescador você perceba a cor da peneirinha tem a sujeira no meio que é essa parte mais escura e a cor da peneira depois do protocolo até a peneirinha fica mais clara olha lá então vamos fazer essa limpeza do tanque aqui vamos acompanhar todo esse serviço vocês vão ver aqui depois vamos botar uma boia nova já como eu expliquei olha lá olha lá dentro eu acredito que seja a primeira limpeza de tanque 130 mil por isso que eu falo 100 mil quilômetros está de bom tamanho fazer limpeza de tanque beleza eu recomendo fazer limpeza de tanque a cada 100 mil quilômetros eu estava falando com o Fabiano aqui a gente estava desmontando a caminhonete eu falei cara quanto mais a gente desmonta essa caminhonete mais fica abismado com a qualidade dela eu até comentei com ele e falei assim Fabiano na gramática já estão acabando os ativitivos para falar dessa caminhonete os predicados da gramática já estão acabando para qualificar tal exemplar de SW4 do belíssimo magnífico fantástico ano de 2009 sensacional sensacional nota 10 vou resumir em uma palavra nota 10 como eu já falei para vocês todo esse prestígio tinha um inscrito como esse viajou 2.200 quilômetros para revisar e hoje ele está lá em Nobres nas cachoeiras de Nobres coloca aí cachoeiras de Nobres Mato Grosso deixou a caminhonete aqui alugou um carro e foi para lá vai passar uma semana lá e volta e busca a caminhonete olha que ideia sensacional para você passar com sua família aqui no Mato Grosso não tem inverno certo você pode vir tranquilo ele vem com a esposa com os dois filhos e está lá curtindo o momento lá em Nobres agora o pessoal da Águia Automecânica 4x4 é responsável por eu ter rodado 2.170 quilômetros com a minha família e depois ter vindo para cá para esperar o carro ficar pronto o que vocês acham são culpados disso ou não? A CIDADE NO BRASIL 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 que a gente usa. O original é a marca que fornece para a própria Toyota. Partilha a I-5, por exemplo, ou o TRW. Eu não consigo TRW. Porque o sistema da Toyota é TRW, eu creio. E a primeira linha, a primeira linha, beleza, crente, eu estou precisando melhorar a pontaria aqui. E a primeira linha, senhoras e senhores, qual é? É marca de primeira, marca premium, marca de qualidade. DS é uma marca de qualidade. MG Freys é uma marca de qualidade. Kayaba é uma marca de qualidade. E é linha de montagem Toyota. Repsol, óleo de qualidade. Então, as pessoas não entendem isso que o cara ligou aqui. Ah, mas eu vou levar as peças que DS não é a primeira linha. Poxa, se DS não é a primeira linha, o que que é a primeira linha? E aí o que acontece, senhoras e senhores? Se uma pessoa vai trazer a peça, tem que trazer a original. Ou no mínimo da marca que ele trabalha aqui. Agora que eles vão trazer as marcas que ele der na cabeça dele, ele não pode. Beleza? Show de bola essa revisão aí, né? É verdade. Começamos a montagem do motor, senhoras e senhores. E aqui vou chamar atenção para vossas senhorias, como está o cofre a partir do momento que vamos remontá-lo, certo? A partir de agora, vamos fazer a manutenção aqui, fazer a limpeza. E olha aí, nota 10, chique show, os parafusos. Quero que você preste atenção, como que vai, daqui a pouco, como que fica o cofre do motor, após a pediatificação do mesmo. sensacional, né? Então, ele vai montar aqui e daqui a pouco vocês vão ver a diferença aqui, entre os cofres, como que fica o cofre do motor, após, como bem disse o Dimas, Dimas criou uma frase, uma palavra sensacional, pediatificação. É pediatificação mesmo, senhoras e senhores, uma palavra nova. Não é beatificação, é pediatificação. Senhoras e senhores, existem uns momentos que a gente tem que registrar, né? Pela beleza ímpar de tal situação. Olha essa troca do fluido da direção hidráulica, como ficou esse reservatório, com esse óleo novo aí dentro. Sensacional, né senhoras e senhores? Sensacional. E esse contraste aqui, entre os canos de bico e a tampa de válvulas. E o fluido de freio novo. Reservatório do filtro de combustível. Eu tinha que registrar esse momento. Retentor novo, foi colocado. Eu tinha que registrar esse momento aqui, senhoras e senhores. Olha só. Quando tiver aqui no suporte, no radiador, a gente confere o óleo, a gente tira aqui e confere. Mas, esse momento aqui, merece o registro, né? Merece o registro, olha isso. Nota 10, né senhoras e senhores? Nota 10. Tchau. 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 Olha isso, óleo de direção, esse óleo de direção ficou destacado, né, descarbonização, lavagem do motor, show de bola, né, show de bola. Olha cada detalhe aí, senhores e senhores. Cada detalhe ali do protocolo Águia, revisão, revisão, caminho BDA 4x4 de Compostela, revisão Compostela, vocês vão entender? Na revisão é protocolo Águia, essa aqui é a revisão protocolo Águia, pronto, protocolo Águia. Como eu vim dizendo ao longo do vídeo, todas as vezes que você vai olhando essa caminhonete, quanto mais você olha, mais você admira. Olha só isso aqui, senhores e senhores, todas as marcações de fábrica ainda totalmente aparentes aqui, ó, os controles de qualidade. Olha só a pista de freio, bandeja, impressionante, olha na manga de eixo, aqui na trava da forca do pivô. Como eu falei pra vocês, original, nunca mexeram. Eu tô quase falando pra vocês aqui, tirando essa parte de óleo e filtro, a primeira vez é ele mesmo. Olha só, Mr. Hilux, garrado na orelha, disco novo, pastilha, aquilo que vocês viram lá, que repete aqui, olha o controle de qualidade aqui, da montagem, nos caninhos. Essa caminhonete, senhores e senhores, é impressionante, impressionante, claro. Ainda vai ter emperequetada na pinça ainda, calma. Nós estamos no processo De bedetificação, senhoras e senhores Olha Impressionante Aqui as etiquetas da fábrica Todas as vezes que alguém falar Não, a caminhete é selada Você pergunta Tem todos os selos das peças Montadas na fábrica lá, como essa aqui Sensacional, né, senhoras e senhores Sensacional, não é mesmo? O alternador Pronto Bem identificado, senhoras e senhores Colocamos Algumas peças novas, estava com barulho Trocou os enrolamentos Trocou a polia Olha Trocamos os enrolamentos aqui Show de bola, né, senhoras e senhores Show de bola Aqui Offshocks na dianteira já instalado E caminhonete, senhoras e senhores Olha É impressionante Vocês estão conseguindo Ver no vídeo, né Tudo no seu devido lugar Somente a marca do tempo Afinal de contas É um SW4 2009 Somente a marca do tempo Olha isso Isso é um sonho, não é? Isso é um sonho, senhoras e senhores Show de bola, né? Então, a parte do alternador também A gente mexeu ali Que vocês viram E estamos aí Garrados na orelha A gente mexeu ali A gente mexe ali A gente mexe ali E tem que ver Que vocês viram A gente mexe ali A gente mexe ali A gente mexe ali E tem que ver Vocês acabaram de ver a primeira Gorfada Do câmbio automático A primeira gorfada Amigo, o que foi que você riu? É? Daí o mig aí acompanhando O menino chinês agarrado na orelha E ele mesmo, automático Olha lá, senhoras e senhores Então, por que tem dia que tem litro Tem dia que tem jarra Porque tem dia que nós temos o litro E tem dia que tem a jarra É porque tem alguns dias Que tá no litro ali E vem de litro E outras vezes vem no galão de 60 litros E quando vem no galão de 60 litros Que é esse aqui Certo? Mas acabou Não, esse aqui é o 1040 Nesse galão Aí vai naquela jarra Quando é no No litro Aí vai abrir direto no litro Beleza, senhoras e senhores? Olha lá Olha esse serviço, senhoras e senhores Olha esse serviço Como eu falei pra vocês A gente vai entregar Todo esse prestígio Que vocês estão nos franqueando Em forma de serviço de qualidade Evolução contínua do protocolo águia Sensacional, não é mesmo, senhoras e senhores? Sensacional Aquele momento épico O óleo entrando Do compartimento E vamos fazer diário Nossa senhora É impressionante Tem um rapaz O que você tá fazendo aí? Tá pintando ali a trava agora? Muito bem Olha aí Aditivo do radiador Trocado Radiador lavado Olha aqui, senhoras e senhores Quando eu falei Sobre esse motor Sobre o diamante Se ele dava cuidado Nota 10, né? Nota 10 Então limpeza de tanque Descarbonização Troca do óleo Câmbio automático Limpeza de radiador Revisão Protocolo Águia Você quer que a gente receba Esse serviço aqui Nesse nível Faça o caminho PDA 4x4 De Compostela Venha fazer turismo Aqui no Mato Grosso Turismo automotivo Aqui na Águia Automecânica Águia Automecânica De Sinop No Mato Grosso Você tem Aqui na nossa região O nosso inscrito aqui Ele tá em Nobres agora Com a família Tem Nobres pra conhecer Tem o Pantanal Mato Grossense É um pouco distante Sim, mas você vem Conhecer o Mato Grosso No caminho Tem a Chapada dos Guimarães Tem o Resort Malaimãs Tudo isso no caminho Pra chegar até A Oficina Águia Automecânica Tirando o Pantanal Que aí você deslocar Um pouco mais A Noroeste 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 Na Noroeste Aí você Vem O resto tudo É no caminho Literalmente Aqui no caminho De Sinop Beleza Senhoras e senhores Vamos fazer a diálise Aqui Quando chegar na última etapa A gente retorna Que é isso Senhoras e senhores Olha O óleo Que tá saindo É o mesmo Que estava entrando Olha isso Lembra O primeiro óleo Preto Queimado Que saiu Muito bem Essa aqui É a última etapa Da diálise Olha lá Sensacional Agora Tá trocado O óleo do câmbio Trocado Feito de aze Lavado os pacotes Feito os engates E desengates Agora fecha-se O retorno Certo? Fecha-se o retorno Abastece novamente E aí Parte pra acertar o nível Se você se considera Um picapeiro raiz Então você tem que fazer Na sua vida Pelo menos uma vez O caminho BDA 4x4 De Compostela Aonde a sua caminhonete Será BDATificada Olha Este exemplo aqui Senhoras e senhores Primeiro Que eu quero explicar Que cada serviço É uma história Cada BDATificação É uma história Diferente Essa caminhonete É tão original Que a gente escolheu Não pintar as peças Somente limpar E higienizar Pra deixar Isso para vocês Apreciadores De exemplares Originais Poderem se deleitar Perceba Cada pintura Dessa Na caminhonete É onde Foi feito controle De qualidade Eu falei Não Eu não vou pintar Eu vou deixar Isso Na aparência Fizemos a higienização Por baixo Da caminhonete Instalação De amortecedores De alta performance E olha isso Senhoras e senhores É impressionante Olha aqui Essa caminhonete Atualizou O verbete Selado O carro está selado Essa aqui Atualizou Esse verbete Agora O sarrafo Está bem mais alto Senhoras e senhores Quando você O carro selado Você fala Está selado Igual a essa aqui Se não tiver Não vale a pena Olha a caixa de transferência Cártel do câmbio Etiqueta No cardan E aqui A melodia A melodia Graxa azul Os controles Impressionantes Senhoras e senhores Uma caminhonete Absolutamente Impressionante Então este É o processo Amortecedores Offshocks Na frente Também Este Vocês viram Como essa caminhonete Chegou E como ela está ficando Este é o projeto De BDA De 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 Então São Várias Pessoas Várias Pessoas Eu não gostei de falar nomes Porque eu posso esquecer o nome de alguém Ou esquecer alguma coisa Então Muito obrigado Muito obrigado Com este belíssimo exemplar de W4 Eu reafirmo aqui aquele compromisso Que eu fiz com vocês Todo o prestígio que vocês tiverem Nós vamos se superar Todo aqui Estamos Fizemos reunião sobre esse tema Que a gente tem que entregar A gente entrega o nosso melhor Para todos os clientes Que buscam E contratam Os Trabalhos Os serviços De manutenção Da Águia Automecânica 4x4 Sinaldo Mato Grosso A gente entrega o nosso melhor Para todo Qualquer cliente Mas Para os inscritos Que fazem o caminho BDA De Compostela A gente vai entregar o nosso melhor Com açúcar Brasil Então vai ser o nosso melhor Com açúcar Muito obrigado a todos Na máquina de estepe Tivemos que colocar Uma máquina nova Senhor e senhores Veja aí A gente teve que colocar Uma máquina nova Máquina nova Só que não Olha lá Que beleza Máquina de estepe Original do veículo Original de fábrica BD atificada Senhor e senhores BD atificada O que aconteceu Está aqui a corrente original Um pedaço dela Para vocês entenderem Vocês viram Estava rompida Quando a gente foi tentar Fazer a emenda Primeiro que corrente Você não pode soltar no meio O ideal É nas extremidades A corrente tem que ser inteira Porque qualquer corrente Ela é tão forte Quanto o seu elo mais fraco Qualquer corrente Qualquer equipe Ela é a força dela O limite da força de uma corrente É medida pelo seu elo mais fraco Muito bem A gente viu que ficou curto Por incrível que pareça Eu não sei se já teve algum Perca de elos Dessa corrente Ficou muito curto E ia ficar uma solda no meio O que a gente fez? Comprou uma corrente nova E trocamos a corrente Senhoras e senhores Olha aí Corrente nova A gente desmontou aqui Tira essa trava Desmontou Soldou Abriu Colocou uma corrente nova aqui Uma corrente nova lá Show de bola? Agora sim Uma corrente nova Bedetificada Aqui estamos Bedetificando Os parafusos Da capa superior do motor Certo? E a camionete Está no império Dequietamento Ah, e ela fez a marca registrada Ela pintou a grade preta Mas depois eu mostro ali Como é que ficou Show de bola? Dá uma diferença Se vocês quiserem Se vocês gostarem Do resultado final Eu faço um tutorial Estudando tirar a grade De pintar ali A vida Isso que vocês acabaram de ouvir É a melodia Senhoras e senhores E olha aí A marca registrada Da Bedetificação Agora o painel frontal É pintado de preto Olha que sensacional Show de bola, né Senhoras e senhores Olha aqui Nota 10, hein Muito bem Senhoras e senhores Olha lá A castanheira Araucária Fazer o RTC aqui Olha quem está ali Querendo saber Se vai ter Se tem Se tem safra de castanha Olha lá Quem lá vê a castanha Se tem castanha lá agora Se lembram Da última vez Que a gente veio aqui Estava o milho Estavam colhendo o milho Pesão de milho alto Zego Então agora aí Tudo colhido Senhoras e senhores Nesse exato momento agora Vai começar o vazio sanitário O que é isso? Essa A cultura Essa terra vai ficar descansando Com essa palha em cima aí Para proteger a terra do sol E fica assim até Começar a lavoura da soja Que vai começar lá Por setembro Outubro Assim que começar as chuvas Aqui no Mato Grosso Começa o plantio da soja Beleza? Olha isso aí Olha lá Pera aí Não vai não Vai Parece criança Você quer ir lá ver? Não Calma Eu vou lá com você Pera aí Aí ó Eu falo para o Manuíze Querendo ir lá Ele quer ir Ele quer ir Pera aí pai Vamos filmar aqui Olha aí ó Que nave Senhoras e senhores Que nave Abra o capô aqui Para mim pai Olha ali Olha ali É impressionante Impressionante Como essa caminhonete Está top Impressionante Aqui ó Já está aberto aqui Só aqui Ai Levante Polícia Ó Falei para vocês Que eu quero bateria nova Tá aí ó Ele A Sensacional Essa é demais Não é não Sério senhores 130 mil quilômetros rodados Vocês já arriscaram Quanto foi pago nela Quando eu falar Vocês não vão acreditar Só vou falar o valor Que foi pago nela Só no final do vídeo Então você vai ter que Sizer até o final Ou eu já falei Será que eu já falei? Não, não falei ainda não Só vou falar o valor dela No final do vídeo É uma revisão Eu não posso comprar Essa aqui senhoras e senhores Quando eu falar Vocês não vão acreditar Show de bola Né pai Aí ó Tá vendo aí Se eu não trago aqui Para ver se tem castanha Fica batendo Pézinho dentro do carro Fica batendo Eu quero ver Quero ver lá Tem que trazer Para eles ter castanha Se eu não achar Uma castanha aqui Então tá vendo Ele procura Ele tá procurando Uma castanha ali Aqui senhoras e senhores Mostrando Achou alguma castanha Achei milho Olha a quantidade De grão de milho Que a máquina passa Certo? E vai ficando Ó Aí ó Mas isso aqui Senhoras e senhores Pessoal aí Esses ecoterroristas Da Que incomoda mais Do que Fezes no chinelo Isso aqui Senhoras e senhores Tá vendo Isso aqui ó É alimentação Para os animais Isso aqui ó Os animais de silvestre Até engordam Na safra do milho Na safra da soja Até engordam Senhoras e senhores Entendeu? Aqui tá forrado De grão aqui ó Achou para a castanha? Então Esse discurso De ecoterrorista Esquerdista aí Contra o agronegócio Isso aí é uma grande Basófia Sem falar que as plantas Da cultura Também fazem fotossíntese Também tem fotossíntese Não cara Olha E toda fazenda Tem uma reserva lá Aquela área ali É da mesma fazenda Aquelas árvores ali É a reserva Do ambiental Aí florestal Olha a altura Dessa castanheira Achou pai A castanha é sua? De novo Mas vamos ver que toda vez Agora vê se tem essa castanha Então hein Não é aqui Acho que tem Para o carro Todo dia Então vamos Lá da filha Essa castanha aqui Deu 42 km Certinho Senhoras e senhores Olha a melodia Escuta a melodia Olha o tanto de grão de milho No chão Você tá vendo? Deixa eu arrumar Olha mais grão de milho aqui Netão Tá nevando em Mato Grosso Netão Tá nevando Eu não acredito Que aí tem neve Eu vou visitar o Mato Grosso Só pra ver neve Netão Não Jovem gafanhoto Não é neve É a safra do algodão Que está quase no ponto de colher Olha só como é que fica Senhoras e senhores Olha como fica O algodão Quando está próximo da colheita Dessa maneira aí Fica parecendo um campo de neve Vamos ver ali Aqui nesse lado Aqui nessa fazenda Um lado tinha milho Que já foi colhido E o doutor algodão Ali tá os dois lados com algodão Vamos ali que tá legal pra caramba Lá tá legal Vamos chegar lá Então Esse aqui É o O momento quase na hora De colher Olha lá Olha aí Agora os dois lados Olha que style E aí quando a máquina Vem colhendo aqui É Fazer uma barulheira Esse algodão Fazer uma metradora Netão Você já viu tudo isso Netão Já Já vi todas essas colheitas aqui Quando tem colheitas Eu venho olhar aqui Vinha né Agora já Como eu já vi Aí a gente não vê imagem Não Então mostra Mostrei Em outro vídeo Teve um vídeo Do Bido de Hilux Que eu mostrei colhendo milho Lembra Se uma hora tiver um RTC Que a gente fazia Nós vim aqui Filmar Essa colheta do algodão Sensacional né Senhor e senhores Neve no Mato Grosso Olha aí Sensacional Vamos parar ali Vamos arrumar ali Pra gente parar Do ladinho ali Da cultura ali Pra gente ver Então vamos Caminhonete Como sempre Olha lá O radiador Do meio Pra trás Do meio Pra trás Impressionante né Eu já tô Na volta Ou seja Já esquentei Já tá Na temperatura Ideal de trabalho Já tô voltando É aquilo que eu falo Pra vocês Nesta quilometragem Que a gente faz Aqui no RTC A caminhonete Não passa disso Ela não vai passar Disso aqui Senhor e senhores Olha aí Que legal hein Senhor e senhores Olha aí Aquele dia a gente passou Tava verde ainda Hoje Já está Seca Olha o tamanho Dos capuchos De algodão Aqui Deixa eu colocar Na câmera Mais perto Olha lá Vai embora De algodão Vai embora Olha lá Graças a Deus Né senhores Graças a Deus Ago o negócio Aqui Tá muito bem Obrigado Graças a Deus Olha só Vamos trabalhar Vamos trabalhar Que a gente tem Engarrado na orelha Olha Que coisa linda Caminhonete Eu ainda não acredito Que eu tenho uma Não acredito ainda Fala que tem como Você andar nela Né Tem que terminar o serviço Olha ele aí Fala aí Vai Olha o matador Da Vila 20 Fala aí Esse aqui é o famoso Mato Grosso Celeiro Do Brasil E do mundo Aqui produz De tudo Que você plantar Em matéria De agricultura E mais outras coisas Fora a floresta Que tem E o Minério Inicial De minério E fluvial E fluvial E tudo Que você pensar A natureza Eólico E solar A natureza Deixou aqui No Mato Grosso O garoto Propaganda Do Mato Grosso Rapaz Que é abençoado Olha essa lua aí Olha esse sol Aqui tem Tira Pode ter petróleo Aqui É capaz de ter Só falta petróleo Só falta petróleo Só falta petróleo Porque o resto tem Se você pensar Tem aqui Minério A fatura Da Da agricultura Todos Os planos De agricultura Produz aqui E se plantar O que plantar Aqui Só tá faltando Aqui sabe o que Praia e petróleo Só Praia tem rio Aí Bão de praia Rapaz Só não tem Praia salgada Mas doce tem Esse aí Tá Praia salgada Mas doce tem Embaixador Do Mato Grosso Olha ele Tem que dar valor É por isso Que eu fui Apaixonado De vir pro Mato Grosso Desde que eu me Entendi de gente Estudando geografia Primeira Leitura de geografia Eu apaixonei Pelo Mato Grosso Até E consegui vir morar Aqui no Mato Grosso Desde criança Vai se querer morar aqui? Desde criança Quando eu li Primeiras Páginas da geografia No primário Que contou O que produzir Que tinha aqui Daquela época Isso deve ter sido De cinquenta e pouco Cinquenta e três Cinquenta e quatro Por aí assim Eu já estava Dando isso Que eu fui novo Para a escola Certo? Então eu já Apaixonei pelo Mato Grosso E até que deu Certo As consequências da vida Estou no Mato Grosso Criei a família aqui Tenho filho Mato Grosso Neto Neto Tudo Mato Grosso E os filhos Tudo Trabalhando E com saúde E com saúde E honra Caramba, macho Está impossível hoje Parabéns E vou resumir Com duas palavras Parabéns Mato Grosso 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Sabe quanto foi pago nela? Só vou falar no final do vídeo. Você vai ficar de cara. Você vai ficar impressionado quanto foi pago nela. No clipe que vocês acabaram de ver, o clipe de finalização, colocamos o acabamento cromado aqui. Olha que style. Viu aí? Um mimo para o nosso inscrito. Que faz o caminho da BDAficação, o caminho BDA de 4x4 de Compostela merece um capricho, né? Merece essas coisinhas, senhoras e senhores. Então tá aqui, senhoras e senhores. Que espetáculo. Que espetáculo. O motor BDAficado. Olha isso. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Dá partida aí, lambriu. Deixa uma C dá uma partida pra nós. Vamos escutar essa melodia agora aqui. Aqui. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos escutar essa melodia. Nota 10, né, senhoras e senhores? Nota 10. Como eu falei pra vocês, nós vamos entregar protocolo água com açúcar pra todo inscrito que fizer o caminho BDA de Compostela. Caminete pronta. Graças a Deus, testada, aprovada, 100 quilômetros de teste de RTC. RTC urbano antes de pegar o rodoviário. O rodoviário daqui naquela árvore dá 42 quilômetros. Então só pra ir lá e voltar são 84. Mais do que andou aqui, mais de 100 quilômetros de RTC tranquilamente. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão fazendo parte dessa história. Dessa linda história que estamos construindo dos amantes 4x4 deste Brasil baronil. Dos amantes de Picape deste Brasil baronil. Um dia falarão de nós. Um dia. Na história deste país, na história da manutenção automotiva, falarão de nós. Vocês, inscritos, darão entrevistas. Eu fui lá. Eu fui lá. Eu sou dono daquela SW4 preta do episódio número tal. Falando em episódio, percebam aí agora no título do vídeo. Era a hashtag e o número do vídeo, certo? Como eu achei hoje, eu considero fático. Já tá com mais de mil vídeos. Eu tô mudando. Vou mudar todos. Já tô no número do maior pro menor. Já tô no 821. Se você conferir ali, tá EP ponto e o número. EP ponto e o número. Então eu tô tirando a hashtag e colocando EP. Vai ficar mais fácil de entender para a historicidade do nosso canal, da oficina. Pra você contar a sua história. Falar, o meu episódio é o número tal. É o episódio tal. Eu tô fazendo isso aí. Beleza, senhores? Emocionante, né? Agora, só um jeito de terminar um vídeo como esse. É com as perguntas, as melhores perguntas da semana. Vamos começar mais um pergunte ao mecânico Netão, ao encarregado do seu Luiz e ao perito Migi! Paraná, 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 soledoria! Transcrição e Legendas por Quintal Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí